Fala galera do canal, vamos aí mais um fechamento, graças a Deus, dia 31 do 5, maio terminou praticamente, foi um mês aí dentro dos conformes, não tenho do que reclamar, tô até com o relatório em aberto aqui, então venho aos poucos evoluindo aí no day trade, as minhas carteiras aí de longo prazo, minha carteira de fundo imobiliário, a carteira também que eu faço lançamento coberto, faço umas travinhas lá usando a Flexcam e tal, também fechei pra frente, então não tenho do que reclamar de maio, tá aí, então se você não sabe, não conhece opções, eu vou deixar no link do vídeo aqui o treinamento que tá na Iudemy lá, eu tenho ele no Google Drive, se você quiser comprar ele comigo direto, eu posso fazer esse mesmo treinamento, mesmo conteúdo com aulas ao vivo, posso fazer aí com o mercado fechado depois das 6, 7 horas da noite, aí dá pra fazer ao vivo, você pode tirar dúvida, dá pra gente conversar bastante e entender o que eu faço, qual que é as operações, como funciona a plataforma e esse beabá todo aí, então é outra coisa que eu gostaria que você fizesse também, se você tá assistindo, dá um like aí, não custa nada e se inscreve no canal se você for novo por aqui, vou só dar uma passada e bovão aí, rompeu a máxima né, então tá indo embora aos pouquinhos, vamos colocar o semanal desse lado e o diário desse lado lá, o diáriozão, rompeu né, só que eu achei esquisito isso aqui ó, eu achei esquisito isso aqui ó, volume aqui ó, muito baixo né, me rompeu bonito, fechou quase na máxima lá, mas esse volume foi muito fraco, então, mas de qualquer forma, e Bovespão rompendo máximas né, a doletinha caiu um pouquinho, ponto 16, região de suporte na doletinha né, chegando num pontão importante aí que já tocou algumas vezes e voltou, curva de juros segue subindo, atenção nos índices inflacionários né, não tem o que fazer, a tendência dos juros é de subida, é, hash 11, eu deixei uma compra nos 35, não pegou, mas pelo desenho aqui é capaz de pescar minha compra lá nos 35, tô achando que eu vou até dar uma diminuída nessa, no valor dessa compra lá, ouro subiu um pouquinho, 10,84, tô de olho né, eu tô de olho não né, eu pensei em comprar, não comprei, mas eu tô achando que eu vou, é, deixar um pouquinho aqui, é uma ETF né, geralmente ETF, é, paga tarifa, paga taxa, paga não sei o que, é uma custódia, mas é uma forma de investir em ouro aí, indiretamente né, e aparentemente até que tem um volume, vamos ver no 60 minutos, aparentemente até que tem um volume razoável vai, não é aquele volumão e tal, mas tem um volume razoável aí, dá pra, dá pra se posicionar pequenininho aí, é, pela B3 mesmo, não é ETF de ouro, então vamos pegar as ações no radar, um monte de ação aí deu entrada, a Rapp Vida, eu fiz uma entradinha nela, bem pequenininho, e por enquanto não voltou né, quando a gente muda um pouco a operacional, o que o mercado faz, ele vai lá e muda também né, então, eu geralmente as entradas que eu faço com rompimento e tal, elas sempre voltam, e essa não voltou ainda né, essa tá indo embora direto, então se não dá pra pegar mais, paciência, a R, eu peguei também, peguei duas, aí eu coloquei outra ordem de compra aqui, mas eu acho que ela não tava VAC, e cancelou, mas eu vou colocar mais algumas, algumas, essa aqui é mensal também, então, ó, gráfico mensal, não tem nem o que falar desse mensal né, pernona de alta, o papel é novo né, lembrando ó, pernona de alta, correção, então superou a máxima desse candle aqui, stopzão aqui embaixo, e segue, no game, papel é bom né, essa aérea aqui faz, é, aquelas pás né, pra, pra indústria, é, de energia eólica, acho que é que fala, aí Teca, essa já tinha ativado, ouro tá aqui pra ficar de olho, Sula não, qual foi que ativou mais, a Sambi já tinha ativado, acho que a Card 3 ativou, a Card 3 ativou, e devolveu um pouquinho, então, acabei não entrando, essa aqui ativou e foi embora, FES ó, a FES ativou, CSNA também ativou, e devolveu um pouquinho, não, essa aqui não chegou nem a ativar ainda né, tá, tá lá pra ativação, FES ó, essa ativou e foi embora, ativou e foi embora, ó lá, essa também ativou, essa daqui que eu vi também, ativou hoje e foi embora, vamos ver se ela dá alguma chance de pegar lá numa situação um pouquinho melhor, a Mills não ativou, a Card 3 também não ativou, vou dar uma olhadinha como que fechou a Petro, ó lá, teve um volume bom, deixou um quendo feio né, uma regiãozinha de acumulação da Petro, eu quero dar uma olhada nos bancos, o Bradesco, que eu estou posicionado em BBDC, BBDC vai seguindo aí né, rumo a testar lá em cima também, aparentemente, se não acontecer nenhum evento extraordinário, e Bovespão segue rumo ao norte aí, vamos ver se não tem nenhum acontecimento, saiu algumas notícias hoje aí, não sei se vai ter impacto ou não, parece que vão fechar as fronteiras aí do Brasil né, para não poder entrar mais gringo aí pelos aeroportos, mas não sei se tem validade isso, e se vai impactar positivamente ou não os mercados, então se você me assistiu até aqui, deixa seu like, entra no meu Telegram, se inscreve, ativa aí o sininho, para que você seja notificado, estou fazendo alguns morning calls aí, vou trazer bastante coisa que eu leio e não compartilho, até compartilho né, tem bastante coisa no meu canal, mas eu vou começar a compartilhar com mais frequência, agora eu vou fazer o fechamento, meu fechamento é o mensal, talvez eu grave aqui um resumo, para ver como que é possível fazer uma planilhinha simples aí no Excel, para controlar tudo em um lugar só.